Quem odeia presentes, vive mais. Assim disse o rei Salomão, Sonema Tanot Irie, Aquele que odeia receber presentes, viverá mais. Nosso Rabino Yosiel Pinto explica que quando a pessoa te dá um presente, não raro ela quer te controlar. Por isso é muito importante saber de quem receber presentes, de que forma. Se uma pessoa gosta de você, a Vatrinam, gratuitamente, talvez possas receber o presente. Um familiar, os pais, aquelas pessoas que não tem maldade, um Talmit Chacham, um sábio. Mas de um modo geral, é preciso tomar cuidado quando uma pessoa quer te dar algo, para que esta pessoa não te corrompa. Temos um exemplo na festa de Sukkot. O judeu, para poder fazer a Braha, a mitzvah de Arba Menim, das quatro espécies, o Etrog precisa ser dele. Se ele não tiver Etrog, ou se não tiver o Etrog na cidade, ou se não tiver Etrog naquela hora, e alguém tiver o Etrog, alguém tiver o Saba Menim, esta pessoa lhe dá, lhe confere as quatro espécies, Mataná Almená Narzir, um presente, de modo a devolver. Porque a pessoa precisa devolver o Etrog depois de fazer a Braha. O que aprendemos aqui, que uma boa fórmula para poder receber presentes e viver, é, de alguma forma, retribuir pelo presente. Você pode fazer um favor de volta a essa pessoa, pode fazer uma homenagem, encontrar uma forma de ficar quites com a pessoa que te deu o presente, mesmo que ela o tenha dado, sem esperar nada em troca. Um exemplo aqui no nosso canal do Tropica Share, temos alguns patrocinadores, alguns doadores, e algumas pessoas que oferecem uma soma só para continuar nosso trabalho. O que é que nós oferecemos em troca? Colocar uma homenagem a um ser querido, ou divulgar um negócio delas, ou se ela quer permanecer anônima, colocamos elas na seção Amigos do Tropica Share. Oferecemos amizade. É sempre importante oferecer alguma coisa, porque isto engrandece quem dá e quem recebe. E que Deus nos dê tudo aquilo que nos falta, sem precisarmos obtê-los da mão de outra. Em memória de Yeriel Mendel Ben David, Faiga Bat Mordechai HaLevi, Estela Bat Olga. Apoio. Amigos do Tropica Share. Lembre-se que é Hashem, Deus, quem te dá a energia para prosperar.